De amor não é fácil, mulher, e o Erasmo percebe isso com um bem, eu vou pegar de novo no refrão Pra vocês verem, o Erasmo sabe que vem, que a sede de te amar me faz melhor Mas o homem que sabe o que é, se apaixona por uma mulher, ele faz esse amor sua vida A comida, a bebida, as tuçam de te amar No azul das águas, é que você deixou manchada Seus cantos vão te perguntar em poucos anos Pela valerá que cruzaram a vozinha A gente liga aqui, ó de fora E eles viram em pé nos livros, outros crimes dos arquivos Nos programas despedidas, eu vou perder eles a mão E o gosto amar do silêncio em sua boca Pra te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cara exposta aos ventos, em seus últimos momentos É lembrada de um troféu em forma de Japão Pronto a vida, pra te levar de volta ao mar e a fúria louca Pronto a vida, pra te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cara exposta aos ventos, em seus últimos momentos Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera solto Joga no carro quando você riu Na sua mãe, sua história tem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Muito, muito obrigado Bem-vindo, é um prazer imenso estar aqui Pra que você, pra você Viva na cela, muito obrigado Até uma próxima Agora não, pra acabar Gente, é a última Muito obrigada por ter aqui Foi um prazer imenso estar aqui Sabe, carinha? Muito obrigado pela coragem A você, carinhos Obrigada pela coragem Que essa casa é sua Você quer que a gente Camarada de cantinutos e milhares, irmão Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Pelo amor de me encontrar Eu amou de me encontrar Eu amou de me encontrar Eu amou de me encontrar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Repete o meu time, cara, vai Eu te amo Eu te amo Eu te amo E agora vamos acabar com o meu time, cara, vai Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Muito obrigado Deixa eu olhar pra mim A gostei também, ó A gostei Você não esquece Na próxima Na rosa Você não esquece Na próxima Eu te amo Muito, muito obrigado Até a próxima Um prazer imenso Doce Valeu Eu te amo 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 Obrigado.